O que pode ser dor no pé da barriga no lado direito? Importante saber exatamente o local onde se sente a dor, para facilitar o diagnóstico. Em nossa barriga, temos intestino grosso, estômago, intestino delgado, entre outros órgãos. E cada um possui sintomas diferentes. Quando você sabe o local certo da sua dor, fica mais fácil a realização de exames específicos e posterior tratamento adequado ao quadro. Neste vídeo, vamos tratar a dor específica do lado direito do pé da barriga, vendo algumas possíveis causas da dor. Fique comigo nesse vídeo. Mas antes, deixe seu like e me conta quais as suas dúvidas lá nos comentários. Excesso de gases Normalmente essa dor é causada por excessos de gases no intestino, afetando pessoas de todas as idades, desde bebês até idosos. Sendo uma dor forte, como pontadas que normalmente surgem após a refeição. Gestantes também sofrem com esse problema. Principalmente no final da gestação. Assim como pessoas com prisão de ventre e outros problemas intestinais. Porém, quando essa dor é muito intensa ou dura por longo período, pode ser um sinal de apendicite ou pedra na vesícula. Para solucionar o problema, se recomenda o consumo de alimentos ricos em fibras que facilitam a digestão. Assim como beber bastante água. Intestino irritável. Intestino irritável. Dores como cólicas são comuns em quem possui esse problema, ocorrendo após a defecação. Apesar de não existir causa exata para o surgimento dessa doença, aparecem, comumente, em pessoas com ansiedade, depressão e outros transtornos psicológicos. Pedra na vesícula. Pedra na vesícula. Pancreta na vesícula. Pancreta na vesícula. Retomar. Ainda ficou alguma dúvida? Se sim, pode perguntar aqui nos comentários. E também não esqueça do like. Obrigada.